Fala galera, fala Ticão. Meu nome é Lucas, eu tenho 16 anos e faz quase um ano que eu comprei o curso. E foram os 10, 11 meses que eu mais desenvolvi, não só como atleta, mas também como um ser humano. Os dois ensinamentos que mais me marcaram assim do curso foi o primeiro, que eu sou o único responsável pelo meu sonho e o que me dá um poder extraordinário para correr atrás. O outro ensinamento é que eu aprendi a lidar melhor com as minhas frustrações, como a gente fala de enterrar o defunto. Então, cada treino e jogo ruim é um a mais assim para me ficar mais forte. E o mínimo que eu posso fazer é demonstrar minha gratidão ao Ticão e falar que se você tem um sonho, invista em você. E o curso é uma maneira extraordinária de você estar investindo e crescendo ainda mais. E o curso é um sonho, invista em você estar investindo e crescendo ainda mais. E o curso é um sonho.